Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez aqui ao meu canal no YouTube e hoje eu vou gravar o vídeo que eu prometi, vídeo futuro, mas na verdade é um vídeo presente que é como ser um deve de sucesso, como ser um deve de sucesso, título impactante mas Lucas, você é um deve de sucesso? Sou nada, tô longe de ser mas eu gravei esse vídeo com base, assim, algumas coisinhas minhas bem pouco e coisas que eu vejo nos meus colegas de trabalho, assim, aqueles que são os mais top, top, top pessoas de empresas que eu já passei e eu vi que os caras eram fera e aí eu peguei, resumi um compilado e fiz esse vídeo pra você que pretende ser um dia um deve, um desenvolvedor, um programador chame como quiser, um cara que faz código e que entrega, código que entrega valor e esse vídeo é como ser um deve de sucesso, até pensei em colocar o título como ser um deve de valor, porque pra mim valor e sucesso, eles andam juntos então, bora lá, depois da vinheta pessoal, eu vou começar esse vídeo falando sobre as habilidades que um deve, que um desenvolvedor tem que ter ele tem que ter soft skills e hard skills esses termos estão muito na moda hoje o que são as soft skills? são as habilidades comportamentais e as hard skills do inglês, habilidades ali de trabalho habilidades hard, duro, ao pé da letra quais que são as hard skills? são as habilidades mais técnicas existe uma frase que eu já ouvi, mas que eu não lembro de quem é depois vocês pesquisem aí as hard skills é o que te contrata e as soft skills é o que te demite às vezes o cara é muito bom ele entra na empresa tecnicamente ele é muito bom mas acaba que ele não tem uma boa comunicação que ele não interage bem ele acaba saindo porque ele não tinha essas habilidades então vou começar falando da diferença entre soft skills e hard skills então se você quer ser um deve de sucesso se você quer ser um programador, um desenvolvedor melhor pense em trabalhar esse lado comportamental porque eu tenho certeza que tecnicamente você já é muito fera então tenha um bom relacionamento interpessoal uma boa comunicação boa comunicação não é você chegar no rádio e apresentar um programa não boa comunicação é você interagir bem com seu time saber o momento de falar saber o momento de ficar calado saber a hora de colocar suas críticas, melhorias, sugestões enfim se comunicar com clareza, com assertividade uma coisa que eu costumo que eu costumo falar aqui nos vídeos quando você for se comunicar você tem que saber mudar o seu linguajar com a pessoa que você está falando às vezes você está falando com uma pessoa que é da área de negócio não adianta você colocar os seus termos técnicos mergear, pull request falar de classe, falar de java, falar disso, falar daquilo porque aquela pessoa não entende ela quer saber do negócio, do produto às vezes você vai falar com uma pessoa técnica aí você tem que falar seu colega ali de trabalho de dev para dev você tem que ter um papo de dev para pio você tem que ter outro papo de dev para scrum master você tem que ter outro papo de dev para o seu chefe, para o seu gestor você tem que ter outro papo de dev para superintendente você tem que ficar calado para não falar besteira e por aí vai então pessoal você tem que ser proativo proatividade o que é proatividade? proatividade é você não ficar só codificando senão você poderia ser substituído por um robô algumas pessoas até temem que isso já esteja acontecendo já tem empresa aí que saem as notícias aí que estão demitindo gente pra caramba organização você tem que ser um cara organizado meu irmão você vai estar trabalhando em sistemas grandes que tem meio mundo de pasta meio mundo de classes meio mundo de métodos de atributos de funções que se você não for um cara organizado você vai ferrar o seu time você vai se ferrar porque você vai fazer uma coisa hoje daqui a dois meses você vai mexer e você não vai saber mais porque você já esqueceu já começou a trabalhar em outro projeto então seja um cara organizado e capacidade analítica e de resolução de problemas não sei o que é capacidade analítica achei esse nome bonito mas não sei o que é tá agora eu vou falar das hard skills essas habilidades são geralmente que a galera mais tem linguagem de programação conhecimento e proficiência em linguagem de programação porra proficiência olha esse termo que legal esse termo eu peguei isso do chat GPT tá pessoal não tem fonte nem referência não eu pesquisei lá hard skills pra ser um débit de sucesso e o chat GPT na versão 3.5 me deu uma resposta que eu achei super legal e eu vou trazer pra vocês vou trazer o meu comentário com base na minha experiência que eu já tive em empresas passadas e de vidas passadas que eu tive tá pessoal reencarnações que baixaram em mim como programador de novo nessa encarnação e aí eu tô falando isso aqui tá então conhecimento e proficiência em alguma linguagem de programação se você quer ser um desenvolvedor você tem que saber programar você tem que saber alguma linguagem de programação você não vai escrever código no computador em português você vai escrever em Java em JavaScript em C Sharp por aí vai tá as linguagens elas podem podem variar pra cada área de atuação mas as linguagens hoje mais comuns as que a gente mais vê hoje no mercado é Java Python C++ JavaScript Ruby C Sharp PHP e muitas outras eu Lucas particularmente gosto nos meus projetinhos particulares nas coisas que eu empreendo eu gosto de Node.js e JavaScript tá no trabalho hoje eu trabalho com Java sou desenvolvedor Java em um banco vamos lá desenvolvimento web vamos falar desenvolvimento web se você for trabalhar na área de desenvolvimento web fazer site fazer sistema que vai rodar na web no navegador ou em um celular mas através do navegador desenvolvimento web é isso você tem que saber um pouquinho da HTML você tem que saber um pouquinho de CSS você tem que saber um pouquinho de JavaScript tá você tem que saber um pouquinho de bibliotecas front-end como por exemplo React Angular Vue.js se você quer desenvolver pra web e você tem que ter essa bagagem aí de front-end eu sei só o básico pessoal eu sei só o básico assim eu sei que eu aprendi na faculdade e que eu pesquisei e já participei de alguns projetos eu sei o básico do básico do básico de front-end porque eu sou desenvolvedor back-end depois eu vou falar até as diferenças de back-end front-end mas assim se você quer desenvolver pra web você tem que saber o front-end React Angular Vue React é bem legal pessoal acho massa deixar um salve aqui pra quem desenvolve em React eu acho as paradas que dá pra fazer com React eu acho bem massa e back-end Node.js Ruby on Rails Django Django eu só lembro daquele filme de velho oeste mas assim Node.js eu acho massa eu gosto de Node.js enfim tem gente que gosta mais de Java tem gente que gosta mais de Node.js tem gente que fala que Node.js não é legal pra fazer escala pra crescer aplicações tem gente que defende até a morte que Node.js é super legal por aí vai cada empresa adota tecnologias pra se trabalhar banco de dados é legal você saber um pouco sobre banco de dados mas eu vou gravar um vídeo inteirinho sobre banco de dados banco de dados relacional não relacional banco de dados em memória como Redis banco de dados de cache mas não vou falar nesse vídeo é legal você conhecer tá banco de dados desenvolvimento móvel ou mobile como algumas pessoas chamam né se você quiser trabalhar com desenvolvimento móvel você precisa ter conhecimento aí aqui nesse material que eu peguei tá Swift e Object 6 só que eu vejo inclusive na atualidade eu vejo que o Flutter tá dominando o mercado aí de desenvolvimento mobile vocês pesquisarem depois no LinkedIn vocês olhem lá se tem mais vaga pra posso até tá falando besteira tá pessoal porque eu não sou desenvolvedor mobile mas pelo que eu vejo pelo que eu sinto o Flutter tá muito maior do que o Object C e o Swift posso tá falando besteira tá em Android você pode usar Java Kotlin e pode usar Flutter também tá sistemas operacionais pô isso aqui é base se você tá trabalhando com computador o computador roda em cima do sistema operacional é legal você conhecer as coisas aí do sistema operacional controle de versão gente vou gravar outro vídeo separado tá eu não gosto de ficar mendigando like não mas vai sair outros vídeos que eu vou debulhar debulhar ou debulhar eu vou destrinchar destrinchar ou destrinchar meu irmão eu vou colocar tudo aqui sobre controle de versão eu vou fazer um vídeo sobre controle de versão que é git né é crucial para as equipes trabalharem em conjunto então já se inscreve deixa o likezinho aí que vai sair esse vídeo muito em breve segurança da informação pessoal se a gente tá desenvolvendo programas que lidam com dados dos outros a gente tem que pensar na segurança para não vazar informação tá também vou gravar vídeo completo sobre segurança da informação é um tópico a parte né mas esse sim em resumo né é o que vocês tem que saber para ser um dev de sucesso um dev de valor tem muitos outros pontos aqui que que nem vale a pena eu tá citando porque se a sd é massa entrega contínua é você trabalhar com processos de entrega automatizado tipo fiz meu código aqui vou dar um commit e vai existir uma esteira que vai pegar aquele código vai analisar e vai publicar seja no ambiente de homologação de testes ou de produção é legal vocês conhecerem esse processo de ci e cd padrões web padrões de projeto como que a internet funciona como que as mensagens elas trafegam pela internet o que que é um header de uma requisição o que é uma requisição do tipo post do tipo get gente isso é o básico do básico do básico conhecer como a internet funciona como que as mensagens são trocadas saber o que é um arquivo json ou json como algumas pessoas chamam que esse arquivo vai pra lá vem pra cá você tá lá no seu aplicativo de ifood de comida de sei lá qualquer um você faz um pedido então ele vai bate no api pega um arquivinho tal faz assim você tem que conhecer como que a web funciona conhecimento de cloud computing aqui entra a ws google cloud azure da microsoft né hospedagem e desenvolvimento das coisas que vocês desenvolvem legal também saber como 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 publicar as coisas que vocês fazem acho que isso cabe um vídeo também completo falando disso ambiente de desenvolvimento as ids que que a ideia é tipo um bloco de notas que a gente faz as coisas você não vai escrever um código e um bloco de notas já existem as ferramentas modernas que permite vocês trabalharem né exemplo aí do visual studio code que é gratuito do intelij acho essas duas eu botei aqui porque eu acho essas duas as que eu mais gosto tá quando eu tô nos meus projetinhos de hobby tal menores eu uso vs code com node.js e no meu trabalho eu uso intelij então eu tenho a experiência com intelij e java e node.js com vs code eu gosto muito das duas ids tem gente que gosta de uma ids chamada eclipse pra java geralmente a galera um pouco mais antiga não sei mas assim eu prefiro o intelij e o vs code opinião pessoal minha tá pessoal então aqui eu citei algumas coisas aqui pra vocês serem um desenvolvedor melhor e tem continuação só vou beber um golezinho de água e já continuo voltei pessoal mudei aqui até o título de dev de sucesso pra dev de valor tá como o Flávio Augusto diz né valor gera valor geração de valor o que que é valor tá então eu vou seguir agora com essa abordagem e eu tenho certeza que alguma coisa que vai tocar a mente vai tocar o coração de vocês e vocês vão conseguir ser desenvolvedores melhor vão conseguir até ganhar mais dinheiro porque vocês vão conseguir se posicionar melhor tá isso já aconteceu muito comigo as coisas que eu vou falar aqui então a maior parte é do que eu já vivi não sou tão velho não tenho essa cara assim de menino mas já tenho aí mais ou menos 10 anos aí na área e tem tem umas coisas que eu peguei pra gravar pra gravar esse vídeo que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente aí então se você tá comigo aqui ainda bora lá vamos falar sobre como ser um de valor entregar mais valor e consequentemente ganhar muito mais se você entrega mais pode ter certeza acredite na lei do retorno ela é muito certa e não falha você vai vai retribuir muito mais pra você também pessoal eu não sei se vocês já usaram ou já ouviram alguém falar o termo assim pô a gente fez um sisteminha pra fazer não sei o que a gente fez um aplicativozinho pra fazer tal coisa eu não gosto e evito tá usando esses termos a não ser que seja de fato uma coisa muito pequena e mesmo assim eu ainda não gosto porque a gente constrói sistemas aplicativos sites que são aplicações que ali tem anos de estudo de muitas pessoas então se você é um desenvolvedor sério e constrói coisas estudadas se você quebra sua cabeça ali se você tem sua bagagem quer se dar o seu valor evitem esses termos tá quando alguém falar sempre corrija ah você fez meu sitezinho não você fala assim na sequência não eu fiz o seu site através dele seu cliente consegue achar sua empresa através dele seu cliente já clica já manda mensagem pelo whatsapp através dele enfim inúmeros benefícios que o seu site não seu site site que você entregou o sistema ou o aplicativo eu lembro uma vez eu tava na faculdade e teve um professor que ele construiu um sistema em uma empresa de telecomunicações que o sistema atendia a pessoa todinho pelo telefone aí eu fui lá que nem best e falei assim pô professor massa aquele sisteminha que você fez vai lá eu soube que foi você que fez ele olhou pra mim assim fez sisteminha não sistema aquele sistema é muito grande muito complexo ele ele pega a pessoa pelo telefone através da discagem da pessoa ele consegue atender a pessoa e ele consegue fazer de tudo ali o cara só discando no telefone aqui parada grande e eu chamei de sisteminha ou seja foi o primeiro tapa na cara que eu levei nesse ponto então a partir daí eu já tive essa visão pô não vamos menosprezar o trabalho dos outros e o nosso trabalho desculpa pessoal a galera por aí adora diminuir a TI a informática chame como quiser a galera por aí adora diminuir a sisteminha sitezinho aplicativozinho porque ninguém sabe o trabalho desgraçado que dá pra fazer algumas coisas às vezes você faz a parada muito bem feita com segurança tá muito segura muito rápida muito com usabilidade muito legal tal e não se aceitem diminuir outra coisa pra você ser um dev de valor procure gerar economia de custos pô como assim você tá desenvolvendo uma coisa e você tá vendo que aquilo faz consultas em uma API externa um exemplo aí você vê que aquela API externa é paga o que é que você pode fazer você pode chegar pra o pessoal da arquitetura pra o seu time sei lá pra galera que tá fazendo a aplicação ou você mesmo pode fazer ó pessoal eu tô vendo que o sistema aqui ele tá repetindo algumas consultas vamos colocar essa informação em um banco de dados aqui temporário pra quando alguém pra quando outra pessoa for buscar a gente não ir lá fora de novo pagar uma consulta que a gente já ter se dado aqui quando você faz isso você tá gerando economia pra empresa economia pra empresa é mais lucro pra você às vezes a pessoa não pensa assim acha que o lucro é só da empresa mas não se a empresa cresce o seu empregador vai ter condições de remunerar você melhor tá então gere valor tem desenvolvedores que já faz as paradas pensando em como vai gerar valor um ponto aqui que eu coloquei também consegui dar manutenção nos códigos mesmo que você não fez poxa esse ponto aqui é o seguinte às vezes você pega um bug você pega um defeito pra resolver e não foi você que fez aquele desenvolvedor ele já saiu da empresa ele não tá mais no projeto e aí você tem que corrigir e você tem que fazer meio que um trabalho investigativo pra saber como que ele fez a parada como que ele desenvolveu e como que tá dando erro naquilo às vezes corrigir um bug corrigir um defeito é muito mais difícil até mesmo do que você desenvolver uma funcionalidade nova do zero às vezes existem defeitos que não se encontra solução é tão complexo que você não vai encontrar uma solução e que você vai ter que jogar um projeto inteiro fora pra fazer de novo porque não existe uma documentação boa porque a galera que fez já saiu então tenha em mente que às vezes a manutenção do código você tá fazendo um código hoje pense que amanhã aquele código vai ter que ser manutenido então tem que ter uma organização ali tem um livro bem bacana que eu até recomendo que é código limpo ele fala como você fazer código limpo não fazer gambiarra tá um código que você consiga ler hoje e que você consiga entender daqui a dois anos tá fazer documentação e deixar guardadinha as documentações nos lugares certos porque você mesmo pense assim daqui a dois anos eu vou precisar voltar lá daqui a um ano daqui a cinco daqui a três e vou precisar mexer naquilo o que é que eu vou precisar lembrar pega essa visão o que é que eu vou precisar lembrar daqui a dois anos quando eu for mexer nesse nesse programa nesse sistema nesse aplicativo nesse site o próximo ponto que eu coloquei aqui aquilo tudo que eu já falei no início time equipe comunicação querer sempre aprender coisas novas pessoal a ti a informática chama como quiser o desenvolvimento de programas aplicativos tá sempre mudando tá sempre mudando só que uma coisa que nunca vai mudar é lógica de programação programar sempre vai ser assim vai existir um problema e até aí vai ter que resolver aquele problema então você vai ter que usar o que você tem de ferramenta no momento pra resolver então não se apegue pô eu só sei Java eu só sei isso eu só sei aquilo eu nunca vou trabalhar com outras coisas queiram sempre aprender coisas novas dentro do que vocês sabem queiram sempre aprender coisas novas coloque aqui um ponto dominar as tecnologias que você trabalha pô se você trabalha com tecnologia X um exemplo se você trabalha com Java seja bom em Java cara se você trabalha com Node.js seja bom em Node.js fique ligado no que estão lançando por aí vai dominar o básico dominar o básico eu coloquei aqui um ponto git e github que é controle de versão mas eu vou gravar um vídeo inteirinho falando sobre git e github que é controle de versão de códigos você trabalha em equipes então cada equipe mexe em um pontinho do sistema é super legal que vocês conheçam git e versionamento de código mas eu vou gravar um vídeo inteirinho só disso então já vale aí o like e a inscrição para quando sair o sininho quando sair vocês não vão perder coloquei aqui também dominar saber pelo menos banco de dados relacional não relacional cash ou que a empresa que você está trabalhando trabalha o projeto que você está trabalhando você vai usar mas eu vou gravar também um vídeo inteirinho sobre banco de dados conhecer fluxo automatizado de deploys aquela CI, CD deploy contínuo fazer uma parada dar um commit aquela parada já ser implantada eu vou gravar um vídeo também só disso conhecer um pouquinho de infra docker containers kubernetes pods saber esses termos o que é lucas eu não sou de infra não mexo com infra eu não sei fazer um ping eu não sei o que é um telnet IP e porta cara se você é desenvolvedor você tem que saber o básico ah lucas mas eu sou sou desenvolvedor uma hora você vai precisar uma hora você vai precisar sabe se sua máquina tem acesso a tal coisa a tal IP a tal porta o básico é importante sim saber conhecer saber trabalhar com processos assíncronos filas rabbit mq leitura e gravação em filas isso aqui é um baita de um diferencial em um currículo hein ser bom no que faz seja em back front cx ux não se apegar a projetos poxa esse aqui é massa não se apegue no projeto que você está trabalhando você pode estar trabalhando no projeto hoje passa seis meses um ano trabalhando nele o tempo passou a tecnologia mudou a necessidade mudou e aquilo ele não vai precisar mais você vai ficar chorando né ua deu tanto trabalho para fazer meu deus a gente não vai usar acontece acontece por aí da pessoa está trabalhando em um projeto e aquele projeto não vai mais ser usado então não se apegue nas coisas que você trabalha e para finalizar pessoal hoje eu estou meio gripado está difícil de gravar esse vídeo mas vamos lá para finalizar saia do mundo só crude o que é crude para quem não conhece para quem é de outra área está pensando em migrar crude é inserção busca alteração e exclusão de um registro dizem por aí dizem por aí que 80% dos sistemas que a gente desenvolve é crude é você inserir um dado buscar atualizar ou excluir de fato fazemos muitos crude sim no dia a dia a gente trabalha com essas operações mas não queira só saber fazer isso queira fazer isso queira saber fazer um pouquinho mais queira saber fazer um processamento assíncrono tá integrações hoje graças a Deus eu estou tendo muita oportunidade de trabalhar com integrações fazer integrações entre sistemas um sistema conversa com outro conversa com outro conversa com outro integrações integrações entre sistemas tá Lucas como é que eu simulo isso para colocar em um currículo meu bom faça um sistema faça um site que naquele site ele vai buscar uma informação sei lá nos correios na Receita Federal tem um monte de API aí na Marvel tem API da Marvel você quer fazer um projeto massa faça um projeto envolvendo sei lá se você é novo aí 15, 16, 17 faça um projeto envolvendo a Marvel faça uma API para você botar lá o nome Capitão América ele ir lá e buscar o Capitão América pegue uma API de Pokémon e trabalhe com ela vou fazer um aplicativo aqui que vai listar os Pokémon aí você vai bater lá na API lista os Pokémon faça aí cria aí um aplicativo sei lá que você e seu colega você vai ter um você vai ter outro você vai fazer um joguinho lá de Pokémon você vai ter o seu ele vai ter o dele você vai clicar em jogar aí você faz o cálculo o cálculo o que tiver mais força ganha só nesse meio tempo aí você já tem que fazer meio mundo de coisa por trás e a internet tá aí pra te ajudar eu vou fazer o seguinte eu vou gravar a versão 2 nesse vídeo com todos os comentários que vocês deixarem aqui tá Lucas que massa que você falou disso daqui que faltou você falar sobre isso poxa eu acho que seria interessante você colocar isso que você acabou esquecendo tá então deixa seu comentário aí do que você achou desse vídeo do que você acha se você já fala um pouquinho sobre você também tá na hora de deixar o comentário porque tem gente que comenta eu não faço ideia do que é aquele cara do que é aquela pessoa então comenta aí eu sou desenvolvedor na empresa tal e me identifiquei muito com a situação tal eu sou desenvolvedor eu 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 quero mudar de área não tô gostando da minha área e quero quero entrar pra área de tecnologia tá deixa seu comentário aí pra eu ter uma noção de quem tá consumindo o meu conteúdo de como eu vou poder tá ajudando melhor vocês eu acredito que eu tenho essa missão hoje eu tenho meu trabalho trabalho de dia de noite eu gravo meus vídeos mas eu sinto que eu tenho essa missão hoje por exemplo tô doente tô aqui doente tem gente que clica na porra do do dislike velho tá vontade de poxa eu tô aqui doente gravando tentando passar um conteúdo de valor aí o cara vai lá e clica no dislike esse cara eu vou até ficar calado aqui pra não ser preso clique no like porque aí você vai tá ajudando quem vai tá quem tá produzindo conteúdo de valor tá conteúdo que possa bom às vezes o cara tá desempregado quer procurar um emprego quer ser desenvolvedor não sabe por onde começar ou às vezes ele tá prestes a ser demitido viu tal coisa aqui pô eu tenho que mudar esse comportamento senão o negócio vai ficar feio pra mim e esse vídeo já tá longo demais 28 minutos talvez eu quebre ele senão vai ficar inteiro mesmo muito obrigado mais uma vez pela atenção pessoal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau